Joga! Bonito! Joga! Bonito! Joga! Joga! Bonito! Boas malta, estamos aqui para mais um. Sou o Ricardo, comigo que está o Rui e o Tiago, mais uma vez. Boas malta. Boas pessoal. Antes de apresentar o quadro, o convidado, eu só quero dizer que o quadro, não sei se virou semana passada, mas ainda continua aqui e não recebi propostas. Vá lá. Está a chegar o Natal. Está a venda. Agora está oficialmente à venda. Tu estás a passar mal, não é? Das finanças e tudo. Estou, estou. Estou-me sempre a pedir. Preciso vender o quadro. Não está a dar. Mas pronto. E olha, se não quiserem comprar o quadro para o Natal, vão ao site da NGA. Ao site da NGA. Código Joga. Vai estar cá em baixo. E aproveitem. Aproveitem que o Natal está a chegar. Pronto, agora já fizemos a nossa parte. Agora vamos apresentar o convidado que é o que interessa. Jogador do Benfica B. Grande orgulho. Prima jogador do Benfica Cavei. Jogador mais loiro da história dos podcasts até agora. Jogador mais loiro Cavei. Não sei, Ricardo. Já estive aí loiro. Não te lembras? Num dos episódios quando eu estava loiro. É, moiro. Já estás a perder o alto. Vai, vai. Apresenta-te aí, Ganchas. Mano, não há muito a apresentar. Sou o Ganchas. É como tu disseste, jogo no Benfica B. Conheço-te da nossa passagem aqui no Benfica há uns anos. E para mim, pronto. Sentei com prazer este teu convite para estar aqui. Vamos só tirar uma coisa do caminho. O Ricardo pescava alguma coisa ou isto é só? Jogava, jogava, jogava. Não, jogava, jogava, jogava. Olha o homem a se rir, olha o homem a se rir. Parece que não dá para sair. Era o lado esquerdo da defesa naquela altura. Era curtíssimo. Era aquela parceria ali na esquerda. Ou seja, eram o Ganchas que te safava, tipo. Tapava os meus buracos. Sempre. Estás a ver, tipo, quando tu ficas lá à frente, era o gajo que tocava lá à tua espera, não é? É. É esse mesmo. Só te rar, mano. Só te rar. Por isso é que eu o convidei, não é? Alguma vez tinha que agradecer isto. Que era para... Ele hoje veio tapar o buraco deste lado, não é? Normalmente és tu. Então pronto. É assim. Mas pronto. Pá, conta agora como é que está a correr as coisas este ano, como é que tem sido a tua vida no futebol, os anos de Benfica, o que tu quiseres. Isto agora, a partir de agora é teu, faz o que tu quiseres disto. Tranquilo, tranquilo, mano. Pá, é aquilo que tu sabes também um bocadinho. Eu comecei a jogar deste puto no clube lá da Terrinha, estás a ver? E depois, aos dez anos, onze, vim para o Benfica. Fiz quatro anos de Benfica, depois cheguei, voltei para a Terrinha. E depois pá, a partir daí as coisas começaram a escalar já... Também já era juvenil, as coisas começaram a escalar de uma maneira diferente. Estive em Sacavém um ano e depois assinei contato profissional com o Benfica e pronto. E estou cá desde aí. Já tenho sei... Como é que é? Seis, quatro, sete anos de casa, sete anos de casa. Já estou no oitavo ano de Benfica. E este ano, pronto, é uma realidade diferente. de equipa B, pá, e cada vez tem sido importante subir os patamares, né? É sempre bom. E pronto, e as coisas estão a correr bem, é importante. Sabes que isto é trabalhar todos os dias para tentar alcançar o que nós queremos, né? Então, e como é que foi assinar contrato com o clube como a Benfica, né? Que é de nós de Portugal. Ah, imagina. Para de fazer isso. Cessa a cara, Ricardo. Não me custa dizer. Não me custa dizer. O homem é dos maiores de Portugal, pronto. Não, não. Mas é, mas é. Não, mas sabes, imagina, sendo Benficaista desde puto, estás a ver? É aquela cena, chegar ali aos 17 anos e perceber que vais assinar um contrato profissional com o Benfica, pá, é top, é top. É quase como estás ali a viver aquele sonho de puto, percebes? Já, já. Mas pronto, foi fruto daquilo que eu consegui fazer, não é? E as coisas, felizmente, aconteceram assim. É assim, não é? É um motivo de orgulho grande. Vai, Ricardo. Olha lá. Estás no plantel profissional, segunda liga, um plantel mal profissional. Como é que é a tua rotina? A rotina de um jogador profissional? A rotina de um jogador profissional é treinar de manhã e à tarde, em muitos dias. E depois é descansar e no dia a seguir a mesma coisa. É verdade. No dia a seguir a mesma coisa. Sete por sete e siga, e siga. Depende, depois também das nossas folgas, depende um bocado das semanas e dos jogos, né? Normalmente quando só jogamos de semana a semana, temos ali um diazinho. Quando começam a haver jogos a meio da semana, fica para depois. A folguinha fica para depois. Vai, claro. E olha lá, eu tenho uma pergunta boa para ti que é, agora o Benfica anda supostamente com um problema de centrais, não é? Supostamente. Pronto. Eu só vou no pressuposto. Só diz o que eu. Só diz o que eu. Como é que achas que seria a tua? Não sei se já tiveste a oportunidade para falar com ele, com o Jesus, mas como é que achas que era uma conversa com o Jorge Jesus? A tua primeira conversa. Imagina, eras chamada a equipar. Tinha aquela conversa inicial. Tipo, ainda nunca privei com ele, estás a ver? Nunca tive uma conversa só com ele, não é? Já testemunhei, tipo, pronto, em treinos e jogos que fazemos com a outra equipa, mas privar com ele nunca privei. Pá, sei lá, isso é uma boa pergunta, mas tipo, acho que... Eu acho que nós nem pensamos muito nisso, percebe? É quando chegar o momento... Eu acho que é mais isso, eu acho que é mais isso. Pá, mas deve ser uma cena brutal, tipo, independentemente da maneira como o Jesus fala ou não fala... Eu queria mandar este... Não, não, não é isso, não é isso. Imagina, tipo, estares a... Toda a gente que gostava de ser treinado pelo Jesus, e tipo, ser chamado pelo gajo deve ser uma cena brutal. Ter aquele primeiro impacto deve... Tu percebes mesmo, é pá, realmente... Vou fazer alguma coisa bem. Exato, exato. Sim, isso é... Eu vou dizer, deve ser porque ainda não fui, né? Exato, exato. Ainda, exato, exato. Ainda, exato, exato. Isso é aquela cena, não é como eu digo, estás a ver? A gente não sabe, tipo, pá, não sabemos o dia da manhã e vamos fazendo o nosso trabalho dia a dia, mas não é uma cena que pensemos muito, percebe? Porque... Claro. Sabes que a transição de equipa B para equipa A também é um patamar grande, percebe? E acaba, se calhar, de ser o mais difícil mesmo. É o mais difícil de tudo. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha lá, nos teus jogos amigáveis que equipa A, que é que eram as pontas que tu apanhavas? Isso. E como é que davas com eles? Como é que cuidavas com eles? Se eles passavam mal contigo ou tu é que passavas mal com eles? Sabes que o nível ali é muito alto, certo? E é óbvio que é sempre complicado, não é? Mas não, a gente apanhávamos toda a gente. Quando jogávamos com eles, eles... Pá, pronto. É essencialmente para preparar aquilo que eles querem, para os ajudar da maneira possível. Enfim, pois é óbvio que passamos mal, mas isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Já estiveste? Agora vou... Vai, vai, vai. Eu ia voltar aqui um bocadinho atrás e ia-te perguntar o melhor momento que já estiveste até agora no Benfica. Agora recuando um pouco. Pá, sabes que eu, infelizmente, não tenho quase títulos. Ao contrário aí da geração aí do Ricardo, que varreram tudo e varrem tudo. Eu não tenho. Olha o Ricardo. Nem queria. Não, não, não. Eu ia começar ao Varim quando eu me fui embora. Foi. Mais ou menos. Tipo, a época que eu fui embora, ainda foi eu começar. Estás a ver a introdução aos títulos. Estava tipo... Era aquilo que faltava. Era tu bazares. Eu bazei em sub-14 para sub-15. Saí na defesa nacional lá. É, é, é. Pá, eles foram campeões de iniciados, juvenis. Só faltam os juniors do ano passado, mas isso também foi por causa da pandemia. Se não tinha dado certo, eles já iam com o avanço doido. Mas é isso, tipo, eu não tenho títulos propriamente dito, está a ver? A não ser aqueles títulos distritais. Nunca fui campeão nacional. Pá, e óbvio que isso é uma cena que é que é um momento alto, percebes? Mas se tivesse que escolher, tipo, um dos melhores momentos que tive aqui na época do ano passado foi incrível. Pelo grupo que tínhamos, pela forma como a época se desenrolou. Apesar de acabar mais cedo com a pandemia. Mas, pá, tenho a certeza que se continuasse, pá, ia dar certo para nós. Ia dar certo. É campeão nacional. Ia dar certo para nós. Tínhamos um grupo brutal, tínhamos um grupo brutal. Não, agora saindo agora do Benfica, né? Já falaram. Sete anos do Benfica, mas tu jogaste no carregado. Sais do Benfica, carregado. Como é que é fazer essa ponta? Sais do Benfica, as condições, o que sabe. É o que sabemos, top. Treinadores top, treinadores top, tudo. E depois estás no carregado. Ou antes, é mais ao contrário. Não, saiu, foi e depois vamos ao contrário. Ah, ok, ok, ok. Ia, 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 saí, saí. Vim, saí de lá para aqui e depois saí daqui para lá. Ok. Pá, ia, aí é complicado, Sérgio. É complicado. Tipo, é quase como tu dizeres, é pá, olha, já não vai dar. Aquele sonhozinho de ser jogador de futebol, pá. Vou deixar de lado e tal. Vou ficar-me na escola, estás a ver? Pensaste que pensaste também em deixar o futebol nessa altura? Nunca pensei em deixar porque tinha o carregado, estás a ver? Imagina, eu saí em Juvenis B, estás a ver? E o carregado estava na mesma divisão tipo com o Benfica, estás a ver? Porque é primeiro ano de Juvenis e joga-se Divisão Donca aqui, estás a ver? E por acaso essa geração do carregado estava na mesma divisão. Pá, e eu tipo, estava naquele, naquele, tinha tido uma época lixada aqui no Benfica e achei que, pá, que estava na altura de voltar um bocadinho para o conforto, percebes? Tipo, pá, de cagar um bocado na bola, percebes? Pá, e comei a decisão de ir para o carregado. É óbvio que depois cheguei lá e percebi que, pá, que não era aquilo que eu queria. Era que queria estar noutros patamares e tive que fazer para isso e, infelizmente, as coisas também correram bem, mas é complicado. Gerir isso é complicado porque é quase passar de um sítio em que toda a gente... Estás a conduzir um BM e começas a conduzir um Fiat Pan. Ah, já, já. Estás a conduzir o Ferrari e... Ah, já, é difícil, percebes? Porque é tudo diferente, é tudo diferente. Condições, a quantidade de vezes que treinamos, os treinos, tudo é diferente, percebes? Claro, claro. Eu tenho este tipo, é uma cena que eu gostava de saber. No carregado, imagina, a malta está a ver o jogo, dizem tipo, carrega carregado, ou não? É para a carregada, mano. Óbvio, está sendo os que dizem sempre, mano. E tipo, o nome ficava bem, estás a ver? Não, mas tipo, imagina, o clube é mais conhecido como ADC, estás a ver? Então não há, tipo, aquela cena de carregado, tipo, não é... Ah, vou jogar com o Benfica, é Benfica-ADC, estás a ver? Não é tanto o Benfica carregado, percebes? Por isso não há muito essa cena. A malta do carregado, peço desculpa. O jogo é bonito, peço desculpa. Ó, sabem que eu joguei contra o carregado em sub-16. Fomos jogar o carregado. Lá temos 11-0. Ok. Depois em casa, a malta foi em casa. Bom, eu queria dizer que ganhou a carregada. 11 na primeira. Já, agora já passei. As camisolas chegam, estás a ver? Já, perdemos 3-1 em casa, com o carregado. É... Bem, Thiago, eu acho que agora era já a tua. Tal, assim. Para remediar o que fizeste, né? Para remediar o que fizeste, puto. O gajo está com... Vais perceber, olha. A malta também não está... A malta está tipo tu. Vais perceber daqui a um bocado. Olha o gajo. É a clássica, né? É da net, é da net. Hã? Bom, e se tens já algumas histórias de balneário? Oi? Desses géneros todos de tudo. Tipo, que valam, valham tipo a pena contar. Pá. Eu acho que é difícil escolher só uma, estás a ver? Porque... Mano, olha... Solta o que tu quiseres. Se tu quiseres, é teu? Se quiseres e poderes. Não, mas tipo, é difícil, sei lá. É difícil escolher uma. As cenas que marcam, estás a ver? Nem tanto só o balneário, mas os estágios e... Sim, sim, é isso. Pode ser isso tudo. É o que tu quiseres. Balneário, autocarros, hotéis, estágios, o que tu quiseres. É isso. Sei lá, mano. Se tivesse que apagar... Se tivesse que escolher uma, ia se calhar para o ano passado. Era o que eu dizia, estás a ver? Nós tínhamos um balneário brutal. Tipo, um grupo... Mesmo top, percebes? As cenas, tipo... Correiam bem dentro do campo e correiam bem fora do campo. Era, tipo, um grupo perfeito. Havia, tipo, ligação brutal entre quem jogava mais e quem jogava menos. Pai, era, tipo, aqueles grupos mesmo que são difíceis de achar, estás a ver? Pai, e o ano foi brutal. Tipo, havia tudo. Desde cantorias, antes dos treinos, a danças. Pai, era um ambiente mesmo brutal, percebe? E havia gastos para tudo, estás a ver? Pai, se tivesse que escolher uma história... Imagina, nós na pré-época tivemos um estágio, tivemos um estágio no Luso. Tivemos um estágio de pré-época no Luso. Pai, tipo, imagina, o estágio foi... Não sei quando é que começámos a treinar, mas deve ter sido aí, tipo, meio de julho, como é que estuvo. Pai, e ainda estava bem da calor e, sendo assim, nós fomos para um hotel com piscina. Pai, e a cena é que aquilo, tipo, lá no Luso aquilo fazia bem da vente. Então, o hotel tinha uma piscina interior, estás a ver? Então, imagina o que é que é? Vinte e tal macacos, tipo, de toucas. A bangunçar, estás a ver? Numa piscina interior de um hotel, estás a ver? E depois, tipo, aquilo não estava lá ninguém. Só que aquilo, tipo, a piscina... A piscina era, tipo, rasa. E, tipo, rasa, tipo, aquelas que não se para... Tipo, não tem nenhum degrau da piscina. Tipo, daquelas... Yeah, vocês perceberam. E, então, tipo, imagina aquilo. Era, tipo, quase que um pavilhão, tipo, um espaço ali à parte. E, pá, e aquilo que começámos na bagunça e o Caraças, uma festa do Caraças lá dentro. E aquilo, a água da piscina começa a sair, a sair, a sair, a sair. É isso que quando a gente dá por nós, está, tipo, por fora, tipo, da piscina, estás a ver? Tipo, no espaço à volta, tipo, fora já da zona da piscina. Tipo, ali, não era bem recepção, mas, tipo, ali num espaço que havia ali, tipo, lazer. Começa, tipo, a descer a água toda da piscina, aquilo a inundar, aquilo tudo. Aí, eu esqueço. Foi, tipo, uma confusão, mas, tipo, não estresse nenhum. E é assim, tu dizes que não estava lá ninguém. E eu percebo, porque imagino eu a querer ir para lá. Eu ou outra pessoa corre bem tranquilo do nada. Pá, não, se calhar vou para lá de fora, tipo, se calhar... Não me sinto confortável. Exato, já. É, é, é. Sim, isso é normal. Viam aqueles vinte e tal macacos, queres. Ninguém se ia meter lá, ninguém se ia meter lá. Imagina, estás a treinar com gás, mano. Gás, assim, forte, não sei quê, até em postura. Depois vão para a piscina com uma touca na cabeça, pude. Perdes o respeito todo, mano. Já, 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 já. Mas, já, mano. Acho que, tipo, do ano passado, pá, tipo, há mil e uma histórias, estás a ver? Cenas brutais, cenas brutais mesmo. Tipo, grupos, tipo, raros, percebes? Tipo, grupos que é raro. É óbvio que a malta dá-se toda dentro do balneário. Mas teres aquela ligação como nós tínhamos, tipo, com todos, percebes? Sim, sim. É brutal, é brutal. É brutal. Pois isso também, é óbvio que nestes momentos de estágios e, pronto, e hotel e autocarro, balneário, pá, é incrível. É um ambiente brutal, não é? Um ambiente brutal. Um convívio, hein? É isso. É, é, é. Bem, temos agora aqui um jogo. Só para... Para cortar... Não, este é soft. Este é soft. Este é soft. Vamos dar para... São perguntas, tens duas hipóteses e é só escolhidos. O que é que gostavas mais ou o que é que preferias ou... Tranquilo, tranquilo. E não precisas justificar. Já. Não precisas justificar, é só escolher. Sou eu, o Tiago, são seis, ok? Mas é dizer o que é que gostava ou não gostava? Não. Tens de escolher uma das opções. É A ou B. Ah, ok, 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 ok. Então, preferias calçar 35 ou 48? Ui. 48. Ok. Não. Não, concordo. Não, não. Não, não. Tu não concordas porque o teu pezinho já é de princesa, mano. Sim, mas eu estou mais perto do 35 do 48. Exato, eu não. Eu estou mais perto do 48. Eu ficava proporcional, né? Já viste. Olha, eu com pé de 35. Imagina eu com pé de 38. Pois, exato. Mas os ténis são mais baratos. Os ténis de 35 são mais baratos. É, pois está bem. Não, mas 40 também já apanhas aqueles tamanhos que ninguém quer. Já, já apanhas. Imagina. É isso mesmo. Vais comprar uns ténis. Estás a ver aquele dia em que nunca há o teu tamanho? Nunca ias ter esse problema. O Ricardo não deve ter esse problema. Pronto, também calça pouco. Não. Normalmente, o que às vezes acontece é... Eu peço 39 e dizem... Não, não, não. Isso ainda não. Mas 35 ainda dava para ir à secção de criança. Também não é mal visto. Pagas menos, só vantagens. Pagas menos. O que eles me dizem sempre é... Ah, só a partir do 40. Até o 39 ainda não há esse tamanho. Mas isso... Eu imagina. Como é 43, 44 nunca há, puto. Tipo, há aqueles dias em que nunca há, mano. Estás escutado. Vai, vai, vai. Agora segue. Querias usar só roupa preta ou só roupa branca? Só roupa branca. Ok. Querias ter pescoço de girafa ou orelhas de elefante? Pescoço de girafa. E tu, Rui. Não, imagina. Se eu já tiver uma, tenho que escolher a outra. Se eu já tiver uma, tenho que escolher a outra. Se eu já tiver uma, tenho que escolher a outra. Estás a ver? Podia, mas sei lá. Talvez nunca mais jantar fora. Um gajo que fazia o quintal em casa. Mas comprar roupa, um gajo que precisa. Podia ser uma casa pequena, mas com um quintal tipo gigante. Ou uma casa grande, mas com um quintal pequeno. Ou quase sem quintal. Uma casa pequena com quintal top e uma casa grande com quintal pequeno. Ou sem mesmo. Eu acho que prefiro uma casa pequena com quintal top. Ok. Preferes ganhar a bola com um carrinho ou dar massa? Massa. Ok. Não gosto de deixar os calções. Não gosto de deixar os calções. Não gosto de deixar os calções. Não, esta parte está feita. Exato. Agora para a tua parte mais pessoal. Que eu disse à pessoa que tive que pedir autorização para tu vires que ia falar da tua parte pessoal. Como é que... Já vimos que tu não tens muito tempo fora do futebol, mas tens algum. O que é que tu fazes e como é que tu és e como é que tu te divertes fora do campo? Mano, sabes que isto agora com o Covid está tudo diferente, não é? Mas em condições normais... Aproveito para estar com uma malta fora... Ou seja, com amigos meus que não estão tão ligados ao futebol, certo? E sempre que consigo e que arranjo algum espaço para isso, tento. Agora não, com o Covid não dá, mas antes tentava. Sempre arranjava uma folga de água. Mas é, sou um gajo que gosta muito de estar na minha. Estás a ver? Séries... Séries, Playstation... São um gajo muito de isso, estás a ver? Estás a ver? São um gajo muito de... Estás a ver? Estás a ver? O que é que tu vês? O que é que tu vês na Netflix? Para mim há aquela série... Qual é aquela tua série favorita? A Prison Break é tipo aquela, incrível. Ok, ok, ok. Comecei a ver agora. É isso, é isso. É isso. Agora. O homem é o homem e agora descobriu o Netflix isto todo. Não, não. Nunca mais aparece na escola. Prison Break é incrível. Não, pois é. Não, é difícil. Mas eu estou no início ainda. Estou no início. É incrível. Prison Break é incrível. Visto aquilo que o ator principal recusou-se a fazer mais temporadas. Yeah, yeah, yeah. Brincas, é. O homem não sabe mesmo. É a tua hipótese, Tiago. Por quê? É, putz. Não, mas o gajo agora vi, está lançado na série e vai... Tá, tá. Não, não. Não vou ver mais. Vou ver aquela e vou com mais botas. Vou com mais. Então... E no Playstation, o que é que jogas? Fifa? Fifa. Só, só, só. Partido comandos nunca? Jogos? Não, por acaso não. Não, por acaso não. Não sou disso. Nem socos na mesa, nada? Nem aquela raivazinha assim. Não, isso há, isso há. Ah, pronto. Mas partido comandos não. Ok, está, está. Mas como tenho o colchão, o gajo vai dando soco ao colchão. Estás a ver? Estás a ver? Estou a ver, estou. Estou. Estou a ver o colchão e estou a ver ali a minha mesa. Está tapada pelo tapete do rato. Aí... Mas isso também é o Joga Bonito nosso com... Não, não, não. Eram outros tempos. Eu ainda não era do Joga Bonito, então... Ah, desde então. Era o que me faltava, era o que me faltava. Olha lá, ganchas. Dos teus amigos, o que é que achas que dava um bom convidado para o Joga Bonito? Ui. Mas aqui do Benfica? Pode ser amigos teus da bola. Ou do Benfica, o que tu quiseres. O que é que achas que dava aqui um bom convidado, que nós identificamos? Precisamos daquela pressão. Pá, tens várias, mano. Tens o Capi, o Capitão, o Diogo. Sais quem é? O Capitão, já. Tens um gajo que queira partir o risco, o Ronaldo, o camarada. Partias o risco com o gajo aqui. Não sei, mano. Sei lá, há tanto gajo que dava para vir aqui. Já temos dois para identificar. Está ótimo, está ótimo. Se quiserem vir também, para mim dá a vontade. Aperta com os rapazes, aperta com os rapazes. Olha, eu vou fazer uma pergunta que fiz a semana passada. Vou arriscar. Tipo, eu acho que não vamos conseguir bater tão lá em cima, estás a ver? Claro, tipo, não. Achas? Puta, eu aposto. Mas imagina, estás a falar com o jogador do Benfica. Está bem, não sabe. Você nunca sabe. Se estava à espera da Amazônia no Uco. Mas eu quero apostar, mano. Não estava. Pronto, gajas. Da tua lista de telefónica, que é que é o contacto que tu tens, que é mais famoso atualmente? Enquanto ele está a pensar, sabe o que é que eu tenho para dizer, Ricardo? Mano, se tu me perguntasses isso, eu acho que dizia tipo... Já sei, já sei. Vai, vai, vai. Imagina. Também tem a ver um bocado com o futuro rec... Tipo, com o presente recente, estás a ver? Mas se calhar o gajo que tenho na minha lista telefónica, que agora está tipo aí no topo, o Neto. Pedro Neto. Pedro Neto? Yeah, yeah. Full. É top. O que o homem joga. É provável. Yeah, yeah. Incrível, incrível. Incrível, incrível. Nem se sente a falta do Diogo que já está no Wolves, mano. O gajo joga. Incrível, incrível. Incrível. É uma coisa louca. Tipo, o gajo que está no topo, e que eu tenho tipo se calhar uma melhor relação, que está tipo mesmo já topo, é o Vítor, o Vitinha. Olha, também temos pezinhos. Também, olha, aceitamos. Deve ser tipo o gajo que está, lá em tipo assim com o que eu tenho, mantenho uma maior relação, estás a ver? Joga muito. Mas, mas já, o Neto agora já está com, tipo, pronto, tipo, está com o destaque, estás a ver? Por causa da seleção lá e isso. E no Wolves, na Premier League, está a chegar que tal uma da mente. Yeah, yeah, yeah. O gajo é um monstro. Tens alguma história com o Vitinha fora do campo? Fora do campo. Agora dentro do campo não interessa. Tem, tem, estágios de seleção. Tipo, é um gajo incrível, percebes? Tipo, uma pessoa mesmo brutal, brutal. E, pá, mantivemos uma relação top, porque estou com ele na seleção desde sub-17, fizemos sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. Pá, e é daqueles gajos que, pronto, mantém uma ligação direta e é um gajo incrível mesmo, incrível. Depois há aquelas histórias normais, né? Que estás, espalhaçadas nos quartos e tudo mais. Pá, e é... Mas é isso, é um gajo mesmo, pá, incrível, incrível. Uma pessoa mesmo brutal, brutal. Brutal. Não, ainda bem. Queremos a malta... Assuma, assuma, assuma. Assuma, assuma, tu. Estás com vontade. Assuma, 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 assuma. Vai que é tua, minuto. Assuma, assuma, assuma. Mano, não, mano, não. Eu não roubo as tuas, tu não roubas as minhas. Identificaste o timing, faz o passo para o gol. Então, é, nós queremos saber, tipo, qual é que é o teu talento escondido. Imagina, o Ricardo é cabeleireiro aos fins de semana. Não. Já chegamos à conclusão para o meu talento. Não, mano, mano. Agora sou eu. O Tiago disse que eu podia assumir. O Tiago disse que eu podia assumir. Posso? O Tiago é... O Tiago é... O Tiago é artista. És tu que mandas nisto. Pá, eu de vez em quando vou fazer o papel do Dumbo ao cinema. Qual é que é o teu? Sei lá, mano. Sás que... Imagina. Não é um talento porque eu não me derrasco nada de especial. Mas, tipo, quando era mais puta aprendi a tocar guitarra, estás a ver? Olha. E, pronto. É uma cena que um gajo desenrasca-se, imagina. Mas, pá. Parece aquele gajo que uma das gajas mandava uma guitarrada, ou não? Não, não, não. Isso nunca cheguei a esse ponto, estás a ver? Mas, é, desenrasca-o. Mas, tipo, só para mim, estás a ver? Ah. É uma cena... Nunca dei concertos, estás a ver? Nunca dei concertos. Tá bom, mano. Não tinha qualidade para ir. Não tinha qualidade para ir. Ainda, ainda. Ainda, cara. Tens que meter como um projeto. Tens que meter como um projeto. Imagina. Podias ir para o balneário antes do jogo. O que são os outros? Ganchas até o pau. Esquece. Esquece. Isso não. Isso não. Já tive amigos que levaram e em estágios e isso. Pá, é top, estás a ver? É mais uma cena para criar aquele ambiente de grupo, estás a ver? Já. Mas, agora, eu não me meto nisso. Não tenho nível para isso, estás a ver? Não tenho nível para isso. Agora, falando em guitarra, agora lembro-me de uma pergunta que nós não costumamos fazer, que é qual é que é o estilo de música que tu costumas ouvir? Sim, eu ouço tudo. E, hoje, ainda por cima, sigo aquela cena do Spotify, da retrospectiva do ano. E, então, dá para ser, dá para, tipo... Não, mas imagina. Eu, por acaso, não tenho Spotify, porque eu uso o Apple Music, estás a ver? Ah, está bem, ok. Está-se bem. Então, já, não tenho esse ranking de Spotify. Mas, tipo, imagina. Eu sou aquele gajo que ouve mesmo tudo, estás a ver? Tirando, tipo, aquele rock pesado, estás a ver? Aham. Não curto. De resto, eu ouço tudo. Tudo. E se tivesse, tipo, o teu estilo favorito, ou o teu artista favorito? Ya. Aquela tua música, aquele teu cantor mesmo. Ya. Tipo, só podes escolher um para o resto da tua vida, é este gajo. Ya. Ei, sério. Isso é muito complicado. Porque, imagina. Porque como eu ouço tudo, estás a ver, eu não consigo estar um dia inteiro a ouvir o mesmo estilo de música, percebe? Ok. Mas, se eu tivesse escolhido, tipo, sei lá, isso é uma pergunta muito... Os rapazes vão-me já rasgar, tipo, imagina. Um gajo que curte muito de música portuguesa, estás a ver? E de artistas portugueses? Pá, sei lá. Se eu tivesse escolhido um gajo para aquilo que escreve e para as músicas, tipo... Vá, se eu tivesse escolhido um álbum, estás a ver? Está-se bem, está-se bem. Ou seja, se eu tivesse escolhido um gajo que gostasse da maior parte das músicas dele, pá, escolher para ir o bispo, bispo, divas... É claro. Está-se bem, está-se bem. Ok, ok. Aceitamos, aceitamos. É uma boa escolha. Escolha nacional. Apostar no produto nacional. Produto nacional. Exatamente. Mas, olha... Ricardo, vai... É, puta, eu hoje não sei o que é que me está a dar, mano. Vamos para o que interessa, né? Sabes que há bocado, no 50-50, eu tenho que pedir desculpa ao Tiago, eu assumi uma pergunta do gajo. Puta, eu ia lançado, mano. Eu fiz três seguidas. Vai, vai, puta. Estás com vontade, vai. Não, não. Não reparei, não reparei. Não, Ricardo, vai, não. Puta, já chega, já chega, já chega. Bem, malta. Agora, como se for faz falta, podem contar com mais atenção a isto. Olhem para o quadro, se faz favor. Agora, olhem mesmo para o quadro e ouço as respostas do ganchas. Olhem para o quadro e a ver se eu vendo isto. É só isso. Olha, mas... O Tiago é que tu queres vender... Mas tu queres vender tanto o quadro porque ainda não percebo. Porque a semana passada tivemos um convidado e ele rasgou o quadro todo tipo ao cumprido. Não, mas tem que ver, tem que ver quem é que foi. O gajo, ele rasgou mesmo. E o quadro tipo é a minha imagem de marca dos podcasts. Eu gravo sempre aqui e está sempre o quadro atrás. Está lá atrás. E ao fim de 20 e tal episódios ainda ninguém se colocou nisso. É o cenário. Explica o jogo. Explica o jogo. Bem... A malta que ainda não sabe. Exatamente. Isto é que é... Isto ia ser multa. Olha lá. Agora temos... É o faz falta. Isto é um jogo que fazemos todos os episódios. É a nossa imagem de marca. Exato. Nós vamos dar 5 perguntas. E tu só não podes responder a uma. Se houver alguma que tu não queres responder, dizes faz falta. Paramos o jogo e não respondes a essa. São 5. Tens uma ajuda e quer ver como é que tu vais chefar disso. De todos os jogadores com quem já jogaste e treinaste, qual era aquele que cheirava pior? Ei... sei lá. Aquele gajo que tipo tu entravás no balneário e tu dizes... Não. Não me vou ficar ao pé do gajo. Pois do treino. Aquele sword pois do treino. Ei... sei lá. Tipo eu lembro-me tipo de momentos em que isso aconteceu. Mas não sei dizer o nome. Tipo o nome... Ah era este gajo. Tipo pá... Isso é mais complicado. Estás a ver? Nem é a cena de não querer difamar ninguém. É mesmo tipo... Está-se bem. Mas era... É mesmo tipo... Não consigo assumir um nome. Estás a ver? Ok. Ok. Agora Thiago dá-lhe. Vai Thiago. Qual foi a pior refeição que já tiveste aí no centro dos Estados Unidos? Imagina a comida aqui. A comida aqui é boa. Estás a ver? Tipo é daquelas cenas que eles têm cuidado com isso. Estás a ver? Mas quando surge aquele peixinho. Estás a ver? É sempre mais complicado. Estás a ver? É sempre mais chato. É sempre mais chato. É sempre mais chato. Dois jogadores de futebol para sentir isso. Mas é, é. Tipo não é sempre. Estás a ver? Mas há alguns peixes que aparecem aqui que é um gajo. Ficas ali. Fica duas vezes. E uma das piores sensações de um desportista é tipo vens do treino ao jogo cansado. Chegas a casa. Qualquer desportista. Mano não precisa ser desportista mano. Vais correr ou qualquer cena voltas e é... Aí não, não. Não, não. Vai. Vai. Então vai. Bem, agora sou eu. Escolhe três jogadores da equipa B. Da tua equipa. Escolhe três. Aleatório? O que tu quiseres. Mas tipo, aleatório mesmo? Escolhe três gajos que jogam contigo. Pode ser que tu dizes melhor, os três gajos que dizes melhor. Sei lá isso. Eu dou-me bem contigo. Três nomes. Imagina. Sei lá. Duke. Ronaldo. Ok. E Tiago Araújo. Ok. Então vá. Duke, Ronaldo e Tiago Araújo. Agora eu vou te dar três profissões e tu vais ter que distribuir cada um. para uma profissão. Yeah, yeah, yeah. Então, um deles é pedreiro. Outro deles, ortopodista. E o último era camionista. Não, isso é fácil. Isso é fácil. O Ronaldo era ortopodista. Por quê? É a profissão dele. Pois. Tem alguma explicação por trás ou é mesmo? Não. Tipo, imagina. O Ronaldo é aquele gajo que tem sempre argumentos, estás a ver? É tipo, por causa do professor, estás a ver? Ok. Tinha que ser um ortopodista. Ok. Depois, pá, por exclusão de partes, o Duke tem que ser camionista e o Tiago ficava com o pedreiro. Pronto, pronto. Tranquilo, tranquilo. Queres explicar porquê? Porque se houve uma explosão de partes é porque se passou aí alguma coisa? Não, porque imagina, o Duke é aquele camionista. É puro e duro. É puro e duro, estás a ver? Aquele rabo bum que estás a ver sentado no camião. Aí, esquece, esquece. O Duke tinha que ser o camionista. E depois o Tiago, pronto, sobra para o pedreiro. Tranquilo, tranquilo. Bem, de todos os jogadores da equipa B do Benfica, qual é aquele com quem nunca irias dividir casa e porquê? Isso é uma boa pergunta. Aquele que eu nunca iria dividir casa. Essa pergunta é boa, mano. Justicas como quiser. Pode ser porque faz muito barulho, não gostas da comida dele, Não é assiado. Não limpa a casa. Veste-se mal e tu não gostas de olhar para aquilo. Sei lá, o que quiseres. Houve rock. Sei lá, mano. Há um gajo, há um gajo. O Kevin, o Kevin. O Unger. Não me esquece. Eu vejo que aquele gajo deve ser, tipo, insuportável, estás a ver? Então, mas... O gajo deve ser, tipo... Tenho uma noção, não tenho a certeza se ele é assim ou não, estás a ver? Mas deve ser um gajo, tipo, bem desarrumado, estás a ver? Tipo, virava a casa ao contrário. Depois, tipo... Depois... O gajo é maluco, estás a ver? Uma louça. Já, já, estás a ver? Tipo, maluco com o caraças. E é uma... Já... Era isso, tipo. Eu acho que o Kevin deve ser daqueles gajos insuportáveis. Porque o gajo é mesmo maluco, estás a ver? Ok. É mesmo aquele gajo maluco. E aturas o gajo 24 horas, esquece. Esquece. Duro, duro. Deve ser demais, deve ser demais. Bom, é para a última pergunta, do Faço Falta. E é... Qual foi o pior hotel que já tivesse? Num estágio. Pior hotel, né? Aí, já sei. Foi quando fomos jogar em juniors, acho eu. Já, era juniors, fase final. Eu acho que foi quando fomos jogar com o tom dela, já. Não, não foi fase final ainda. Acho que ainda foi na fase... Na fase regular. Fomos jogar a tom dela. Uhum. E ficámos lá num hotel. Tipo, eu não sei o nome do hotel, estás a ver? Sim, mas não interessa ver que o hotel tinha, sim. Ficámos lá num hotel perdido, tipo, no meio de uma serra, estás a ver? Aí, aquilo parecia... Parecia, tipo, um hotel de filme... Filme de terror, estás a ver? Aquelas... Aquelas camas antigas, tipo, em madeira. Que aqueles... Tudo a ranger. Aqueles, tipo, não é ferros, mas tipo... Sim, sim. O desenho da cama tem, tipo, uns ferros, pô. Ah, ah, ah. Estás a ver? Ah, esquece. Depois aqueles quadros, tipo, nas paredes, tipo, que borras todo, estás a ver? Ah, ia, esquece. Esquece. Ah, tipo, foi de longe, tipo, o pior hotel que já fiquei. Porque nós, tipo, até que se vamos ficar sempre em hotéis, tipo, top, estás a ver? Mas dessa vez, tipo, aquele hotel era muito esquisito. Muito esquisito, né? Foi mesmo daquelas cenas... Foi mesmo, foi mesmo. Esquece. Um gajo nem cabia na cama, estás a ver? A cama era bem pequenina, tá? Aí, mano. Aí. É, muito fatela, muito fatela. Muito fatela, mano. Mas, ia. Mas ganharam o jogo ou não? Empatámos igual, empatámos. Ah, então foi do hotel. Ah, pronto. Foi do hotel. Nunca mais voltou a esse hotel. Empatámos, empatámos. Mas eles nesse ano tinham uma equipa top. Tinha uma equipa top. Estavam em segunda. Acho que eles até ficaram à frente do Sporting na fase de regulação. Pronto. Foi do hotel. A cama não é boa. O jogador não rende. Rapaz, não descansaram bem. Facilitaram. Mas, pronto. Esta parte está feita. Agora é só uma pergunta para fechar isto. Não vais dizer que passaste-te com distinção? Isto é tipo a tua... Não. Se disse sempre o mesmo, depois não. Ah, ok, ok, ok. Porque quem viu este faz falta viu que ele passou o mesmo tranquilo. Com distinção. Sem estresse. Mas agora não vou dizer. Agora já não podes, né? Estou a ver. Não, foi. Estas foram. Foi tranquilo, foi tranquilo. Não, passaste-te bem, passaste-te bem. Agora, só para fechar, é. O que é que tu sentes? Isto aqui diz o que tu quiseres. Uma frase, uma palavra. Podes fazer um texto, o que tu quiseres. É. O que é que tu sentes quando pisas o relevado? Pai, eu acho que... Imagina-me. Sou um gajo tranquilo, estás a ver? Não sou aquele gajo que fico muito ansioso antes dos jogos, nem nada disso. Tipo, sou um gajo bem tranquilo nesse aspecto, estás a ver? Pai, mas tu quando pidas o relevado, quando entras lá dentro, é fechar a porta daquilo que está cá para fora e entras lá para dentro. É tipo como se fosse o mundo à par, percebe? Entras ali e podes estar a pensar em mil e uma cenas e entras no relevado. O jogo começa e esquece. E desligas, estás a ver? Estás só ali. Estás só ali naquilo, é só aquilo que está a acontecer. Pode estar a ver mil e uma cenas na tua vida, mas tu estás ali, estás a ver? É só aquilo que interessa, percebes? Pai, é. Se tivesse que resumir, tipo, pisar o relevado numa frase, era tipo isso. Era entrar ali e desligar do mundo e aquilo ser tipo um novo mundo, percebes? É tipo isso, é tipo isso. Ok, ok. Então, tá feito. Acho que tá feito. Tá feito, mais um. Agradecemos, né? Exato. Eu gosto de agradecer. Eu gosto de agradecer. Ah, porque eu começo com aquela conversa séria que tu não consegues... Sim, sim, sim. Não rio. Calma, calma. Então deixa-me focar, deixa-me focar. Tenho que focar, tenho que focar. Tá bem, mano. Mano, agora não consigo, porque eu já sei que tu vais rir. Não, não vou, não vou. Então é, tipo, agradecer-te, não é? É, mano, agora isto já não sai, estás a ver? Agora eu começo a pensar, tá? Não queres assumir tu, puto? Opa, o que o Rui quer dizer, acho eu, é... É pá, agradecemos que estes vindo, a disponibilidade. Sabemos que não é fácil para ti teres vindo cá e aceitado estas cenas. Obrigadão por isso. Tranquilo, tranquilo, mano. Continua a divertir-te dentro do campo. Exato. Isso é sempre o mais importante. Que é o que te interessa mais. Mano, e alcançaste os teus objetivos. Olha, Ricardo. Exato. Ah, não foi. É, é, é. Obrigado, obrigado. Obrigado. O resto de boa época. Que quando cá voltas ao podcast já sejas titulado equipado do Benfica. E aí dá logo um grande abuso de seguidores. Falar-te com os Orjus. Deste hoje. Deste hoje. Deste hoje. Que já tenhas falado com os Orjus. Depois já sabes para poderes já contar isso. Há malta. Ora. É, é, é. E pronto. E agora deixamos para tu fechas isto. Fechas isto como tu quiseres. Como é que queres-te despedir? Só. Não há nada que eu possa dizer. Sabes que, pá, agradecer-te pelo convite. E para mim, pá, ou seja, conhecendo-te a ti. Não conhecendo nem o Rui nem o Tiago. Mas conhecendo-te a ti. Um gajo que eu já não via sei lá há quanto tempo. Já não falava sei lá há quanto tempo. E é sempre bom. É sempre bom voltar a conviver com o pessoal que passou comigo. E que está nisto comigo, né? Que sabe o que é isto. E que viveu isto comigo. E, pá, é. E quanto a vocês é de dar sorte e que isto corra bem. E continue aí a fazer perguntas aos rapazes. E animar a malta. É isto que importa. É isto que a gente quer. É isto mesmo. É isto que importa. Yeah, yeah, yeah. E para a semana estamos com a outra vez. É verdade. Malta, eu não quero dar spoiler, mas para a semana. Mas para a semana é bom. Atenção. Saímos um bocadinho do futebol, mas atenção. Vamos ver. Não dizemos mais. Não dizemos mais depois. Tem que estar atentos. Tem que estar atentos. Por isso. Fiquem bem. Um grande abraço. E para a semana a mais. Joguem bonito. Joguem bonito. Fiquem bem. Um abraço. Um abraço. Um abraço.